Levanta a cara, olha pro espelho sem nenhuma timidez Limpou o rosto, tu és guerreira, foi assim que Deus te fez Nem com filtros, nenhuma dessas miúdas chega aos teus pés Desde a celulite à cicatriz da gravidez, tu és beautiful Mete a cró na tua cabeça, não interessa quanto pesa Porque o teu príncipe e a tua princesa só demonstram que és forte, mana Hoje é tua noite, mana, estrelas brilham nos teus olhos, tu és beautiful Hoje é o teu dia de folga, deixa pra amanhecer, alô Toda hora dá no duro, hoje fico ainda preguiçosa Porque eu tenho odiado de ver nesse estado Vamos aproveitar um bocado, já que estás em casa hoje Mete um salto alto, um vestido pausado Esquece o teu ex-namorado, mano eu sou teu date hoje Deixa-me dizer que não gosto de te ver assim Se me deixas confiante pra tudo, porquê que duvidas tanto de ti? Esquece essa fantasia elitista de que todas mulheres Têm de ser capa de revista, abraça as tuas conquistas Tu és um livro que não foi lido e nessas histórias a protagonista E pra ser realista, assista, eu posso dar uma lista Que te difere dessas pitas, porque homens amam mulheres Pude ser que adonam um instinto, então já não sabe Vanda a cara, olha pro espelho sem nenhuma timidez Limpou o rosto, tu és guerreira, foi assim que Deus te fez Nem com filtros, nenhuma dessas miúdas chega aos teus pés Desde a celulite à cicatriz da gravidez Tu és beautiful, mete a cró na tua cabeça Não interessa quanto pesa, porque o teu príncipe e a tua princesa Só demonstram que és forte, mana, hoje é tua noite, mana Estrelas brilham nos teus olhos, tu és beautiful Realça o brilho dessa cró, mana Realça o brilho dessa cró Realça o brilho dessa cró Sou teu espírito de Leó, mana Sou teu espírito de Leó Engajado Deus te fez pra ser grande Amo a tua mena Ou achavas que eu não tava ciente, te partiram o coração recentemente Lágrimas não são invisíveis, só são transparentes Sonhaste com um feliz pra sempre Quem sabe esse feliz pra sempre tá no seguir em frente Até lá que a minha rainha não tá sozinha Pega nas crias e lhes educa por um futuro próspero Porque o infeliz é aquele que não vê o diamante que tu és Levanta a cara, olha pro espelho sem nenhuma timidez Limpa o rosto, tu és guerreira, foi assim que Deus te fez Nem com filtros, nenhuma dessas miúdas chega aos teus pés Desde a celulite à cicatriz da gravidez Tu és beautiful Mete a cró na tua cabeça Não interessa quanto pesa Porque o teu príncipe e a tua princesa só demonstram que és forte, mana Hoje é tua noite, mana Estrelas brilham nos teus olhos Tu és beautiful Quando a tua pex Já sabe, tô contigo e nunca largo Nunca, nunca te largo, mãe Desde a celulite à cicatriz da gravidez Tu és beautiful Mete a cró na tua cabeça Não interessa quanto pesa Porque o teu príncipe e a tua princesa só demonstram que és forte, mana Hoje é tua noite, mana Estrelas brilham nos teus olhos Tu és beautiful Resta o brilho desta croah, mana Resta o brilho desta croah Som do espírito de leão Raça o brilho dessa croa Som do espírito de leão Som do espírito de leão Som do espírito de leão